Olá, o Colégio Pedro II deu início ao concurso público para preenchimento de 33 vagas para servidores técnico-administrativos. A oportunidade é para os cargos de assistente de alunos, assistente à administração e psicólogo. Dependendo do cargo escolhido, os candidatos devem ter ensino médio, médio profissionalizante completo ou formação em psicologia. A seleção será por meio de prova aplicada no mês de setembro. A avaliação será composta por 70 questões de múltipla escolha, abordando os conteúdos de português, raciocínio lógico, informática, legislação e conhecimentos específicos. A inscrição deve ser feita pela internet até 30 de junho e a taxa varia de R$ 85 a R$ 125. O CP2 também irá preencher oito vagas de professor do quadro permanente, distribuídas entre as disciplinas de ciência da computação, espanhol, informática educativa, inglês, educação musical e atendimento pedagógico aos estudantes com necessidades específicas. O regime de trabalho será de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva e vencimento a partir de R$ 4.463. As inscrições ficam abertas de 1º a 25 de agosto pela internet, com taxa no valor de R$ 160. Acesse nossa página de concursos para conferir os editais com todas as regras dessas seleções. Até o próximo Minuto CP2!